Estamos de volta com o nosso Balanço Geral e hoje é dia de receber mais um prefeito da nossa região. Hoje vamos entrevistar o prefeito de Macaé aqui no estúdio, ele já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, o Helbert Rezende. Boa tarde e feliz 2023. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes do Balanço Geral, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, poder prestar um pouco de conta do nosso trabalho feito à frente da feitura de Macaé e também já aproveitar como se abriu, desejando a todos um feliz ano novo. Também aproveitar essa oportunidade, desejar a todos um feliz ano novo, que seja de muita luz, muita paz e muita prosperidade para todos nós, Ana. Isso, e eu tenho certeza que de muito trabalho também, né, perfeito? E vamos começar essa entrevista abrindo aqui sobre uma reclamação frequente que recebemos muito aqui dos nossos telespectadores, o transporte da cidade. A gente tem aí várias reclamações de moradores sobre ônibus sucateados e que apresentavam defeitos constantemente, além também dos atrasos. E nós sabemos que esses problemas, recentemente, parece que diminuíram, mas ainda não foram totalmente resolvidos. Então, nós queremos saber, prefeito, como é que a prefeitura está trabalhando para poder oferecer um transporte público com mais qualidade para a nossa população. Ana, o problema do transporte público em Macaé é um problema de muitos anos. A gente, eu costumo chamar de herança maldita que nós recebemos, não só a empresa de ônibus, mas também a empresa que abastece a questão da água para a gente. O abastecimento de água também é muito deficiente. A gente tem trabalhado para poder fazer uma nova licitação para abastecimento de água. E também a empresa que é chamada BRK, que é a empresa que faz a questão do esgoto. São empresas que eu já recebi, foram licitadas. E falar especificamente sobre a questão da CIT, a empresa que faz a questão do transporte público de Macaé. Funciona realmente muito mal. A gente já entrei com ações para poder reformar a frota. Entrei com ações também para poder quebrar esse contrato. Mas o problema é que o contrato, o ex-prefeito, ele assinou um contrato em 2015 que dá à empresa o direito de trabalhar até 2025. Meu mandato acaba em 2024 e eu não tenho oportunidade de tirar a empresa da cidade, a não ser que eu consiga, com essa ação judicial que eu já impetrei, eu conseguir tirar a empresa antes da hora. Mas, prefeito, eu até tive a oportunidade. Eu vou só acrescentar. Encontrei com o senhor lá em Kissamã e falando justamente sobre essa questão. O senhor me explicou isso e agora a gente está falando mais uma vez. Não existe, com tantas provas, com tantas pessoas, falando que não tem condições, ônibus sucateados. Não tem como a justiça ver esse detalhe e entrar com essa ação, prefeito? Para o senhor poder reverter isso? É o que a gente espera. Nós entramos, as provas são muito robustas, muito contundentes. A gente entende que realmente, e a população toda, é fato, que a população é muito insatisfeita com esse serviço. Já está na cidade há uns 20 anos, a empresa está há 20 anos. E o ex-prefeito, como eu falei, renovou por mais 10 anos e eu fico com esse contrato em funcionamento. Entrei com a ação, espero que a justiça faça justiça com a população da cidade, que realmente espera ver essa empresa fora da cidade de Macaé. Mas nós conseguimos avançar, enquanto nós temos o contrato, temos que aturar essa empresa, nós conseguimos avançar, sentamos com eles, ficaram de agora reformar a frota, colocar novos ônibus, mas não é que com isso a gente vá parar. A nossa demanda judicial vai continuar, falei com eles, que a gente não vai voltar atrás. E falei com eles também o seguinte, eu não estou aqui, eu estou prefeito, estou no meu primeiro mandato, se eu tiver a oportunidade de tirar, com minha caneta eles não ficam mais nenhum dia na cidade de Macaé. Porque realmente eles não atendem a população minimamente. É isso aí, isso aí precisa acontecer, porque a gente não aguenta mais ouvir tanta reclamação. E por falar nisso, vamos ouvir, tem gente querendo falar com o prefeito. Meu nome é Fagner, sou morador do bairro Novo Cavaleiro, e eu queria perguntar ao prefeito sobre a questão de melhoria de nossos bairros, que no caso pode ser os postos de saúde, perguntar qual a melhoria que ele pode estar fazendo, o que ele pode fazer para melhorar nossos postos de saúde locais, tanto com a implementação quanto o atendimento. É uma questão importante, né prefeito? Ana, na verdade, falar sobre obras na cidade, a gente fica muito à vontade até de falar, porque Macaé hoje vive um momento de muitas obras. São mais de 40 obras acontecendo na cidade. Nós pegamos a cidade muito, muito destruída, e hoje a gente está reconstruindo toda a cidade. Mais de 70 praças sendo refeitas, escolas sendo feitas agora, orla, refizemos a orla, tem a orla do Barucoco acontecendo. E uma das obras é dentro realmente do bairro Novo Cavaleiros. Nós refizemos o posto de saúde, ele colocou, não sei se é novo, mas fizemos o posto agora, inauguramos o posto tem um mês atrás, lá no bairro Novo Cavaleiros, reformamos a praça no bairro Novo Cavaleiros. Estamos avançando com uma obra de drenagem lá, gigante, no bairro Novo Cavaleiros, gigante. Macaé, aliás, trabalha muito com drenagem hoje, hoje é um foco desse governo, trabalhar e tirar o alagamento da água dentro da casa das pessoas, e a gente tem trabalhado muito. Lá nós temos uma obra de 26 ou 28 milhões, que está acontecendo. Estamos refazendo todo um pedaço do Novo Cavaleiros, como também o bairro Grande dos Cavaleiros. Grande é Novo Cavaleiros e Vale Encantado, é um pacote, só um consórcio, de uma grande obra que nós estamos fazendo lá, e nós vamos entregar lá todas as ruas urbanizadas, as ruas eram de estado de chão, encontramos essa situação, vamos colocar rede de água, rede de esgoto, meio fio, calçada, e pavimentação em todas as ruas do bairro. Então, a gente está trabalhando muito no bairro Grande dos Cavaleiros, tem um consórcio, como eu falei, Novo Cavaleiros, o posto de saúde é no Novo Cavaleiros, mas já inauguramos também o posto. Então, aí fica a resposta do bairro recebendo várias conquistas através do nosso mandato. E tem mais gente querendo falar. Oi, prefeito. Eu sou aqui dos Cavaleiros, dos bairros de Cavaleiros. Meu nome é Rosemary. Eu queria saber como é que vai ficar a obra do Parque da Cidade. Que obra é essa, prefeito? Essa obra é uma obra importantíssima. Inclusive, nós fizemos um apanhado lá de algumas obras, colocamos na internet para a população votar em qual obra ela queria ver com prioridade, sendo feita pelo governo municipal. Essa obra do Parque da Cidade é uma obra muito emblemática nessa região central da cidade. É um grande parque, como um parque, uma grande praça com equipamentos esportivos e de lazer. E nós já estamos finalizando o processo dela e ela vai entrar em licitação agora no início do ano. E a gente vai ver ainda essa obra começando esse ano. Claro que é uma obra muito grande, uma obra de aproximadamente um ano poder ficar concluída, mas ela já começa esse ano. Então, é uma boa notícia que a gente vai também entregar ao Parque da Cidade. Como nós estamos dizendo lá, Ana, Macaé tem obra para todo lado. Opa, vamos embora. Tem mais gente. E aqui no Balanço Geral tem gente também querendo falar. Vamos embora. Oi, prefeito. Eu gostaria de saber por que aqui em Macaé abriram tantos buracos pela cidade, tantas obras que você vê e a cidade continua alagando. E você olhando assim parece que está cada vez pior, sabe? Até o centro da cidade, por exemplo. Eu moro na Glória, aquele trevo ali que ficou anos em obra e agora cada alagamento parecia pior, né? Parece que a gente quando passa de carro sente o cheiro, parece que os esgotos sobem. Então, por que tanta obra que não dá jeito? Eu sei que isso vem há anos, não é culpa sua. Ou talvez culpa das pessoas que jogam muito lixo e não tem o cuidado devido. Mas eu acho que nós merecemos uma cidade melhor sem tanto alagamento. Porque não é só na periferia, é no próprio centro da cidade. Então, precisamos melhorar isso. E aí, prefeito? Ela está coberta de razão, Ana. Na verdade, nós temos um problema muito grande na cidade de Macaé, que é crônico, com a questão dos alagamentos, que desde que a cidade foi fundada, que é a cidade alaga. A cidade, geograficamente, a questão da geografia não ajuda muito. E a gente tem grandes obras. Como eu falei, eu tinha falado anteriormente, não sabia que havia essa pergunta, mas falei que nós estamos já trabalhando muito com o maior projeto de drenagem do interior do estado. Talvez Macaé hoje, eu vou acabar de levantar isso aí, vou colocar na minha rede social, talvez no interior do estado do Rio de Janeiro não tenha nenhuma cidade que está investindo tanto em drenagem. Claro que as obras não estão prontas. A obra da linha vermelha é uma obra que eu gastei só no passado mais de 80 milhões de reais nessa obra. Uma obra gigantesca. Eu estou cobrindo o valor na linha vermelha, então ali é a primeira grande bacia. Eu vou chegar na bacia dela daqui a pouco. A primeira grande bacia é a bacia da linha vermelha, que nós já estamos fazendo uma obra muito robusta. Chegaram, inclusive, bombas que eu encomendei. Sim, falamos aqui ao vivo. Encomendei um ano atrás. Aquela chuva que deu, né, no passado. Encomendei um ano atrás essas bombas no México, elas chegaram. Chegou a primeira bomba agora. Sim, chegou agora. Chegou a primeira bomba. É agora em janeiro. Chegou. Eu encomendei há um ano atrás. Não, chegou no final do mês. Final do mês. Antes da virada, chegou a primeira bomba. Sim. Tem duas, tem mais uma em Caxias também para chegar. Chegou primeiro para a empresa em Caxias. Está trazendo para cá. Estamos instalando duas bombas. Mas o final dessa obra é em 24. Essa obra que vai acabar com o alagamento na região, na bacia da linha vermelha, que é a maior bacia. A segunda bacia é a bacia da Nova Holanda, Nova Esperança. Já começamos obras lá e já autorizei a fazer obras para a gente poder acabar com esse trecho também que alaga. Esse mesmo valor que o senhor falou de investimento também não? Não, é menor. Porque o bairro é menor. O bairro é menor. Então, as obras são menores. Outro ponto que nós vamos trabalhar agora é o bairro Barreto. Também é um bairro que alaga. A rua B, se eu não me engano, é uma rua que alaga bastante. Já está autorizado a começar a fazer os estudos agora, estudos não, começar a fazer o projeto para a gente poder licitar. Licita esse ano já o bairro Barreto, que acaba com o alagamento lá também. E a bacia do Cavaleiros, da região do Novo Cavaleiros, em torno da Laguna em Boa Sica, nós fizemos a abertura da Lagoa e fizemos a entrega. E a bacia, a última bacia é a bacia da Arueira, que já está sofrendo grandes desobras. A Arueira não, a Lagoa. E é a bacia que dá também o resultado negativo lá no bairro da Glória. Porque, na verdade, é o canal do Capote, um canal que passa do lado do Detran, lá na Lueira, quem é de Macaé vai saber, vai se identificar. Sai na ponte da Malvina e o canal passa ali na região do shopping e ele fica alagado e alaga toda a região. Estamos já com obras ali também acontecendo. Como eu falei, são obras muito robustas. É claro que a obra precisa terminar. Não adianta a gente construir a nossa casa lá na calçada e querer passar e pisar no cimento mole. A obra não está pronta e são obras, como eu falei, que não faz com dois, três meses. Essa obra de macro-drenagem, uma obra que estava parada, ela foi licitada no governo Riverton. Há dez anos atrás, ficou parada no governo do ex-prefeito e agora eu peguei a obra para poder fazer. Estou fazendo desde o dia que eu entrei. São dois anos já de obra e tem previsão de mais um ano e meio, dois anos para a gente poder terminar. Mas Macaé, de novo, tem o maior pacote de drenagem do Estado do Rio de Janeiro acontecendo. Prefeito, mas eu vou aproveitar porque ela falou uma coisa importante. Acho que todos os prefeitos, não só o senhor, tem que incrementar isso na comunicação, que é a questão da educação ambiental. Porque são tantos investimentos que precisamos fazer para melhorar a nossa infraestrutura, mas também todos nós precisamos contribuir. Mas já já o senhor comenta sobre isso porque tem um WhatsApp chegando aqui e a gente vai ler agora uma mensagem aí da nossa audiência. Cadê a mensagem chegando? Uma pergunta para o prefeito. Sou moradora do Lago Mato, morando em invasão e a prefeitura começou a tirar pessoas daqui e foram levadas para outro bairro. As pessoas aqui vivem sem luz, sem água, sem saneamento básico. É um caos. Será que a prefeitura pretende retirar o resto do povo que ficou aqui ou já podemos investir em nossas casas? Que problema é esse, prefeito? Esse é um problema que está acontecendo, né, Dona Helena? O problema de uma ação transitada e julgada, quando cheguei como prefeito já tinha essa ação. Transitada e julgada como não cabe mais recurso, uma ação de 20 anos atrás, numa área de amortecimento da rexinga de Jurubatiba. As pessoas, na área de ocupação, invasão, como ela falou, é feito na área de amortecimento do parque. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para retirar dessas casas ali porque estariam invadindo dentro do parque da rexinga de Jurubatiba. Nós chegamos com essa ação já transitada e julgada. Eu cheguei a procurar o Ministério Público e falou, prefeito, ação transitou e julgada. Não tem mais o que fazer, as pessoas têm que sair dali. E aí tem uma parceria com a prefeitura e a Petrobras e as pessoas serão aí, em pouco tempo, realocadas para outras localidades da cidade porque não consegue mais ficar ali, não cabe recurso mais para a parte da prefeitura, então a prefeitura não consegue mais reverter essa situação. É como eu falei, é muito antigo, eu já achei, já tinha transitado e julgado. Então a gente está avançando e a resposta é que sim, as famílias serão retiradas dali. Então não vale a pena realmente investir nessas casas porque foi uma ação contra o Ministério Público Federal que determinou a saída das pessoas dali por conta da questão da rexinga de Jurubatiba. Tem mais o WhatsApp, aqui chegando 998-780-327. Cadê? Deixa eu ler a mensagem aqui da nossa audiência. Bom dia, hoje o prefeito de Macaé já está sendo entrevistado. Sou presidente do Sindicato dos Taxistas. Nós tivemos uma reunião com o prefeito e o pessoal da mobilidade urbana de Macaé para resolver a situação dos taxistas e até agora nada foi resolvido. Transferência de permissão, aumento da nossa tarifa, pinta os pontos de táxi e a única cidade que não pode ter um ponto de táxi na orla da praia. Por que os comerciantes não deixam? E aí, prefeito, que situação é essa? Na verdade, nós tivemos o ano passado junto com o pessoal do táxi e toda a minha solidariedade ao pessoal porque realmente com a questão do transporte alternativo, claro que a briga ficou desigual e a gente tem que pensar políticas públicas poder melhorar essa disputa e o pessoal do táxi realmente é quem sempre atendeu a população a longas datas e a gente precisa realmente pensar uma maneira de ajudar sem, claro, prejudicar porque veio o aplicativo também e é uma realidade. A gente vai precisar realmente conviver, a ideia no começo era travar o aplicativo mas essa não é a solução para nada, então não é isso que a prefeitura vai fazer a gente vai precisar tentar intermediar, entender a maneira de ajudar os taxistas para que eles possam colocar em pé de igualdade e poder também captar mais clientes claro, podemos ver a questão do cavaleiro, não tocaram a minha questão de colocar um ponto no bairro dos cavaleiros mas nunca ouvi que o comerciante lá tinha o polo gastronômico da praia dos cavaleiros realmente muito parceiro, grandes eventos estão acontecendo lá, aconteceram o Natal o Réveillon, acontece lá o Carnaval e eles são sempre muito parceiros, muito solícitos a estar ajudando ali o desenvolvimento do bairro e claro que até ajuda eles o comércio local ter um ponto de táxi fixo para que os seus clientes possam utilizar é importante comentário como esse porque aí o senhor também passa a ter noção e agora já vai levar aí essa informação prefeito, infelizmente, nosso tempo está acabando, que é rápido mas assim, é um momento importante para ouvir aí as reclamações do povo e contribuições também, porque quando o povo reclama é porque é para ajudar e é para contribuir agora vamos fazer um balanço, como é que o senhor avalia as ações da prefeitura no ano de 2022, o que pode ser feito agora em 2023, quais são as áreas que a prefeitura pretende investir olha, 2022 para mim foi incrível, sabe Ana, mesmo com todas as dificuldades é claro que a gente tem, nós trabalhamos muito, como eu falei trabalhamos muito, muito, muito em muitas obras da cidade quem mora em Macaé sabe esse slogan, Macaé tem obra para todo lado quem mora na cidade convive com ele e vê as obras no dia a dia até a moradora colocou ali, a gente tem trabalhado bastante grandes números aconteceram, grandes obras aconteceram, grandes parcerias a cidade no desenvolvimento econômico viveu um momento incrível inclusive recebemos alguns títulos ano passado, de acordo com a revista Isto É nós fomos a melhor cidade com planejamento orçamentário do Brasil disputando com toda a cidade de grande porte das 5.570 cidades o ano passado também agora, no final do ano cerca de uma semana atrás, dez dias atrás a revista Exame fez também um apanhado e pegou as melhores cidades para se fazer negócio na área de serviços Macaé era 26 de 2021, passamos para a segunda Macaé hoje é a segunda melhor cidade do Brasil para se fazer negócio na área de serviços a primeira é Barueri, a segunda é Macaé a terceira é a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo era a segunda, o ano passado pegamos o lugar da cidade de São Paulo isso mostra para o Janssen como a cidade está crescendo a cidade recebe as grandes redes, como a Rede DOR a maior rede de hospitais da América Latina recebe grandes redes da Tacarejo recebe obras agora de expansão no seu aeroporto vamos transformar e vamos construir agora um novo porto, já está previsão para o primeiro semestre agora de construção Macaé avança na saúde conseguimos zerar algumas filas encontramos filas enormes na cidade então estamos avançando para zerar filas fazer mutirões vamos abrir o ano que vem um hospital do olho vamos fazer um centro de imagem no município de Macaé avançamos com a parte cultural e a parte de turismo avançamos com o Natal que foi brilhante um grande ano novo enfim, fechamos o ano um ano de muitas realizações o ano de 2026 tenho certeza que nessa pegada com o desenvolvimento como está em alta a cidade vai construir o porto agora tem um CEAFA para ser construído estamos avançando agora na agricultura eu tenho certeza que vai ser um ano de muito progresso e muito avanço na cidade de Macaé Prefeito, muito obrigada mais uma vez e suas considerações finais para o povo de Macaé que nos assiste agora também mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no Balanço Geral Ana, obrigado por tudo muito importante esse momento poder falar com a população queria mais uma vez desejar a todos um feliz ano novo que seja um ano de muita paz de muita luz quanto a mim trabalhar poder entregar uma cidade ainda melhor para as pessoas esse é o nosso trabalho trabalhar dia e noite para entregar uma cidade que as pessoas possam se orgulhar e ter orgulho de ser Macaé a gente tem trabalhado muito nessa vertente feliz ano novo para todo mundo isso aí, muito obrigada prefeito boa sorte bom trabalho e estamos aqui para trazer o balanço geral do que estiver acontecendo em Macaé